A abertura da Semana Farroupilha em Francisco Beltrão foi nesta cerimônia realizada no Parque de Exposições Jaime Canet Júnior, com a presença de lideranças locais e integrantes dos três centros de tradições gaúchas. A chama crioula, símbolo do tradicionalismo, chegou com um grupo de cavaleiros e foi recebida pelas lideranças. Vai ficar aqui durante toda a Semana Farroupilha. A chama crioula para nós, tradicionalistas, é uma honra. Ela ficou guardada lá no nosso sítio por um ano. E hoje ela está aqui de volta para simbolizar a amizade, a paz, a lealdade e o tradicionalismo. Ao todo serão cinco dias de muitas atividades culturais e gastronomia típica no Parque de Exposições. Começamos no dia do gaúcho, né? E temos aí uma grande programação para dar uma festa muito grande, muito maravilhosa. Começando hoje até domingo. Este ano, homenageado como patrona, é o diretor do Departamento de Cultura de Francisco Beltrão, Vilmar Mazeto. Uma grande homenagem aí que recebo de coração dos três CTGs, dos grupos de cavaleiros, de ser o patrono da 17ª Semana da Farroupilha. E com certeza teremos uma semana iluminada. E lembrando, né, que uma das questões que a cultura sempre preza muito é que é aberta a população, toda a programação gratuita. Francisco Beltrão, o sudoeste do Paraná, o oeste do Paraná, foi colonizado por gaúchos e catarinenses. Portanto, nós temos sim o que comemorar, o que homenagear e manter viva essa cultura que é nossa, que é do sul do Brasil. Centenas de tradicionalistas preferiram montar acampamento aqui no Parque de Exposições. Ao todo, são mais de 70 construções temporárias para abrigar aqueles que cultuam a tradição gaúcha com seus pratos típicos, como o tradicional churrasco. A entrada é gratuita, mas quem preferir levar alimento será bem-vindo. É para as famílias atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul. No show de abertura, a presença do consagrado acordeonista e cantor da música regional gaúcha, Carlos Magrão. Ele cantou seus principais sucessos. Lá no verde azul e na América do Sul, Deus voltou para Ribeiro.